Team full AP Full AP Praticamente Tirando a weak Se ninguém quitar vai ser assim mesmo Acho que ninguém vai quitar Bem é isso ai Team praticamente full AP Praticamente Tinta full AP Tinta full AP É... Para entrar, para colocar em tela x Tinta que Mas é lá em contrapartida praticamente Full AP Full Dano de Ataque Quase todos ... ... ... Se você vir um pequeno homem com uma panela voadora, que abre a cabeça dele por mim. Deu um bogey. Pronto. Um bogey ultimo. 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 Esse cara tá vigilando. Não, não. Esperar, estou postando. Vamos guardar. O cara me morreu, meu Deus do Céu. Não, não. O que é isso? 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 Boa! E aí Não deu tempo de lutar O cara me stunou bem na hora que eu ia E aí E aí O que eu vou fazer? Eu tenho essa botão mas Agora não dá Não deixe de me dizer servir As fontes milhas para ele E aí E aí Muita planta É Sua equipe destruiu uma dor. Morreu. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir Ainda matei Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir Ainda matei 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 O que é isso? 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 Não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi. Não me perdi, não me perdi. Não me perdi. Não me perdi, 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 não me perdi. 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 Não me perdi, 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 não me perdi.